Capítulo sem grandes novidades, a gente continuou vendo que já estava pré-determinado nos capítulos anteriores, né? Que é a invasão no mundo dos Elvos, mas a gente teve uma informação mais importante nesse capítulo que eu vou comentar aqui ao decorrer do vídeo. Se inscreve aí, curte aí por favor e vamos lá. Uma coisa que eu achei meio decepcionante nesse capítulo foi a reação da Danã em relação à invasão, né? Ela estava com medo, né? Ela não quis enfrentar, ela não enfrentou os espíritos malignos ali perto dela. Tudo bem, ela teve o primeiro impacto nos capítulos anteriores, tipo, ela sentiu a invasão acontecer, mas agora ela precisava proteger o pessoal ali, porque estavam sendo atacados. E isso não aconteceu, então eu fiquei meio decepcionado com isso. Por culpa minha mesmo, porque eu queria mais expectativa em cima do título que ela carrega, né? A Rainha dos Elvos, Rei e Rainha, aquele que protege o seu povo. Eu pensei que ela protegeria o pessoal ali ao redor. De qualquer forma, é nessa cena que a gente tem a informação mais importante do capítulo, que é quando o Isidro, ele fala que os espíritos malignos ali que ele está vendo, no mundo dos elfos. É a mesma coisa que ele viu em Albion. Pra quem não lembra aí, Albion, eu acho que Albion, a pronúncia, né? É o arco onde o grafite, ele renasce, tem aquele ovo supremo lá, doidão. Tem a torre da aquisição, a torre da condenação. Enfim, como tá falando que é a mesma coisa, então vamos comparar aqui. Os espíritos malignos que surgiram em Albion, surgiram na base daquela torre. Aquela torre era enorme, né? Fazia uma sombra muito grande ali. Naquela região onde fazia uma sombra. Tinha um cemitério e várias pessoas eram jogadas ali. Então começou a surgir um acúmulo de muita negatividade naquela região. E os espíritos foram dominados pelo mal. É isso que acontece em Albion. A Danã, nos capítulos anteriores, ela até fala que eles brotarão da terra um após o outro. Eu fiquei com dúvida na época. Eu fiquei pensando, será que ela tá falando literalmente brotar da terra um após o outro? Porque no mesmo capítulo ficou um pouco confuso as imagens. Porque o Guts também bate com a espada no chão. Fiquei pensando, será que ele bateu a espada e fez aquele tumulto todo? Mas não. A Danã tava falando literalmente eles brotarão da terra um após o outro. Porque os espíritos, eles realmente surgiram da terra. Eu vou ser sincero aqui, até fiquei com dúvida. Na real, com a fala dos Kuhnart, né? Os Kuhnart apareceu, graças a Deus. Tava demorando pra aparecer. Mas ele fala, essa ilha é sustentada graças a eles. Vocês poderiam dizer que eles são os senhores desta ilha. Eu achei essa frase um pouco avôs. Eu até procurei em outras traduções. Mas a ideia é essa mesmo. Eu fiquei pensando, sobre o que ele tá falando? Ele tá falando realmente sobre os espíritos? Ele tá falando que os espíritos são os senhores da ilha? Esses corpos mortos, ele tá meio que respeitando os espíritos antigos? A gente não sabe qual é o passado da ilha dos elfos, né? Fiquei muito grato de um flashback aí. Mas não sei se vai acontecer. O fato é que a gente sabe que teve uma guerra. Teve um conflito ali na ilha dos elfos. A Morda até fala que alguns soldados capturados, eles foram sacrificados pra formar aqueles homens de Vime, que eu vou botar aí na imagem. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas enfim, todas essas informações juntas, elas fazem sentido. Só que eu nunca tinha parado pra pensar que realmente eles... Eles estavam embaixo da terra, que tinha corpos ali, que tinha os espíritos ali, né? Porque a gente viu realmente, a gente viu acontecendo isso em Albion, né? Mas eu não tinha parado pra pensar nisso na ilha dos elfos. Prosseguindo aqui, a gente tem o Roderick. Ele tá se preparando antecipadamente pra zarpar, né? Da ilha dos elfos. Por conta dos prenúncios das sereias, né? As sereias... As sereias, elas têm ali uma concha com a isma, né? Elas fizeram tipo um telefone sem fio através da concha. Eu acho que isso vai ser utilizado em algum momento. Não foi utilizado até agora, mas eu espero que seja. Porque o Miura, ele tinha planejado essa concha aí com a isma. E eu acho que não é à toa, né? Alguma coisa vai acontecer. E eu achei legal que o Estúdio Gaga lembrou que esse personagem, o Roderick, ele bota a mão no queixo sempre que ele tá com os pensamentos... Sempre que ele tá pensando, tipo, muito, assim... Ele coloca a mão no queixo e o Estúdio Gaga lembrou disso mesmo sem o Miura. Eu achei isso bem... Só uma informação aleatória aqui, mas eu achei legal. Sobre o Guts, ele ficou olhando a casca indo embora, o grafite levando ela. Eu ser sincero aqui, novamente, eu fiquei pensando. Por que que ele não atacou novamente? Primeiro que ele tentou atacar o grafite e não teve efeito, né? Teve o efeito do frio de cabelo que soltou, mas fora isso, não teve. E ao mesmo tempo que ele não quer atacar pra não ferir a casca. Eu acho que juntou isso, esses dois fatores. Juntou o fato de ele estar cansado. Obviamente ele tá cansado, porque primeiro ele já... Ele saiu sem a casca, ele se arrependeu. Ele voltou, tá cuidando da casca. Agora a casca tá sendo levada embora novamente. Eu acho que ele tá, tipo, literalmente cansado. Ele não aguenta mais isso. E é por isso que ele não atacou. Eu acho que juntou esses três fatores aí. E fez o Guts meio que desistir por um momento. Não sei se desistir é a palavra certa. E também o Guts, eu acho importante ressaltar aqui que ele não tá olhando pro grafite. Ele não tá olhando com raiva, né? Ele tá olhando com tristeza, então ele tá olhando pra casca. A casca aqui tá um pouco desacordada. Ela tá acordando. Ela tá sendo lenta, né? Mas ela tá desacordada. Eu acharia bem... Bem fraco aqui se a casca estivesse lúcida. Enquanto isso tá acontecendo. Se ela não fizesse nada, eu acho que ela tá realmente desacordada. E os olhos tá meio cabisbaixos. Eu acho que ela tá tentando acordar. Acordando aos poucos, mas não lúcida ainda. A questão aqui pra finalizar é a Grande Cerejeira, né? Que eu comentei nos capítulos anteriores. E foi realmente o que aconteceu. A Grande Cerejeira foi destruída. E como a gente sabe que o... Além... Foi o Gadfer que falou isso. Mas cadê esse homem? Cadê o pessoal, pô? Cadê o Gadfer? Cadê a morda? O pessoal vai deixar realmente a ilha aí. Tipo, casca fora. Tipo, o pessoal vai abandonar realmente. Eu pensei... Eu esperava muito mais de poder ali novos. Porque a gente sabe que eles são poderosos. Mas a gente nunca viu eles a ação. Esse era o momento realmente pra eles mostrarem quem que eles são. O que que eles podem fazer. Até porque ali não estão apóstolos, né? O Graffiti foi embora com os olhos. Ali são espíritos. E não é possível que ninguém consiga fazer nada. Não é um apóstolo. Você não consegue fazer nada nem contra um espírito. Imagina contra os apóstolos do Graffiti. Não tem como. Mas a Grande Terejeira, ela foi destruída. E como eu já falei nos vídeos anteriores, também a gente tem a questão das árvores. Que a flora, né? A árvore da flora era uma árvore que conectava o mundo real com o mundo astral. Era tipo meio termo. E agora como ela foi queimada lá fora, na flora. Ela ampliou os galhos da árvore do mundo. E agora a gente tem essa Grande Terejeira sendo destruída. A última página não está bem espírita ali, que a árvore está morta. E quais vão ser as consequências dessa árvore morta? Porque a flora a gente teve uma consequência. E era uma árvore meio secundária. Agora a gente está tendo uma árvore principal. Para onde mais ele poderia ir agora, né? Porque tudo bem, o Graffiti está com a casca. Não vou repetir aqui o que ele quer fazer com a casca. Já teorizei em outro vídeo aí. Não vou repetir isso. O foco aqui é para onde mais esses galhos da árvore do mundo poderiam ampliar os lugares para onde o Graffiti poderia ir. O único lugar que o Graffiti não foi. A gente não viu ele indo onde o Rickert está. Com os Cuxans ali. Um lugar um pouco sagrado e tal. Que é de difícil acesso até mesmo para o Rickert. Mas ele está ali com aquele bonde. Ele conseguiu entrar lá, provavelmente. É o único lugar que eu penso que o Graffiti poderia ir. Ampliando os galhos da árvore do mundo. Porque é um lugar muito inacessível. Novamente, né? Igual a Ilha dos Elfos. Bom, acho que é isso. A história de Berzer que está caminhando para um lugar onde o Graffiti está muito apelão. Só que a turma do Guts está muito fraca. Para enfrentar todos os apóstolos que o Graffiti tem ali com ele. E eu acho que está na hora de acontecer alguma coisa. Realmente está na hora de acontecer alguma coisa. Seja para o lado do Guts, seja para o lado do Graffiti. Porque muita gente pensa na possibilidade do Guts ficar cada vez mais forte. A espada dele ficar mais forte. O pessoal ali ficar mais forte. Eu realmente espero outros personagens fortes junto com o Guts. A gente não tem tantos. Além do Skull Night. Mas eu penso também na possibilidade do Graffiti enfraquecer de alguma forma. A gente só pensa no Guts ficar mais forte para igualar. Mas ao mesmo tempo a gente pode pensar num Graffiti baixando a régua de alguma forma. Como? A única fraqueza que a gente sabe que o Graffiti tem é o Menino da Lua. Agora, como detalhadamente isso poderia acontecer? Não sei, mas eu acho que o Menino da Lua pode enfraquecer o Graffiti. Para ter uma luta ali de igual para igual realmente. Porque do jeito que está agora não vai rolar. Bom, é isso. Se inscreve aí, por favor. Curte aí. E esse capítulo foi um pouco bugado para mim. Mas comentei que deu tudo certo. E obrigado. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.